Boa viagem Reencaminhamento Reencaminhamento É tempo de nos fazermos à estrada Vire à direita Vire à direita Vire à direita Saia na primeira saída Saia agora Continua à esquerda E depois continua em frente Siga em frente Vire à direita 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 Continua à direita E depois saia na saída à direita Vire à direita Vire à direita Vire à direita Mantenha-se à esquerda 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estiga em frente. 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 Estiga em frente.